e vamos para o assunto direto do Shiba Inu tá falar aqui do Shiba a partir de agora salve salve amigos da criptomoedas ou cripto na voz editor do canal The Crypto News chegou a hora de falar de Shiba Inscreva-se no canal eu sempre estou contando com a sua inscrição tá estamos juntos vamos chegar a 14,2 já já é isso bora lá assunto tá aqui tá tá dizendo aí 4.600 que que tá acontecendo 4.600 vamos aqui traduzir com muita cautela muita calma tá falando que evidentemente aí a taxa de queima aumentou né em 4.600 o que que tá acontecendo vai dizer o que que tá acontecendo então vamos ver que recentemente a conhecida moeda digital inspirada em Meme que é o Shiba Inu observou um aumento notável em sua taxa de queima subindo aí quase 5.000 por cento Apesar disso o valor do token permaneceu de cantinho o termo taxa de queimadura denota a proporção de tokens removido de circulação diminuindo efetivamente a oferta total ativa em teoria o aumento dramático na taxa de queima de Shiba Inu deve levar a uma valorização mais alta da criptomoeda devida a diminuição da oferta no entanto o preço do mercado permaneceu de boa né mas tem que saber quanto que foi queimado que não tá na casa dos bilhões e tal aqui já explana quanto que foi queimado a gente já consegue ter uma noção olha só da de lado zero né de lado abaixo o Shiba Inu nas últimas 24 horas queimou 754 milhões ou seja quase um bilhão tá lembrando que tem trilhões disponível então essa quantidade não faz nenhuma cosquinha né na últimas duas semanas também teve um resultado significante em relação às queimas né mas aqui diz que Shiba experimentou flutuações limitadas de preço sinalizando que traders e investidores né de grande escala permaneceram bem certo aí sob a trajetória futura normal muita gente acabou ouvindo lorota eu já tô falando aqui dos investidores né os traders ali fazendo dele né já investidores que estão visando aí no longo prazo né tendo aí uma postura diferente em relação a Shiba uma postura mais futura daqui a pouco o cara tá lá tá de boa aí vem um cara conhecido né na rede social e tal né tem uma colocação aí conhecida e fala ó Bitcoin vai e vai a zero Bitcoin agora acabou aí o cara olha assim rapaz é eu acho que é melhor sair senão vou perder essa grana preta aqui aí acaba saindo né e tem essa movimentação Afinal mercado é assim né vela que sobe depois vela que desce vai para o lado para o outro conseguimos ver aqui em relação agora atualmente o Bitcoin foi lá no 28 700 né tá aqui no 28 600 ontem tava no 27 900 né então tem essa variação mas sempre uma crescente até porque a tendência agora é de alta e o Shiba Inu tá aqui né quase não saindo do outro lugar tá segurando aí 1100 dá uma cadinha ali depois sobe ali tá dando aí uma segurada né mas quando começar a sair também difícil vai ser segurar o freio né Bitcoin é a mesma coisa normalmente a taxa de queima crescente leva um aumento nos preços do ativo devido a oferta reduzir depende da queima não é até porque Shiba Inu vai queimar 500 milhões de um supply de trilhões né Ah vai subir bastante não é assim é as coisas funciona diferente né ainda é pouco mas comparado as queimas né dos últimos meses só que é lindo quase um bilhão queimado aí 754 milhões e ver que tá aqui dando uma enrolada no assunto porque não quer nem falar a quantidade queima né porque tal só tá falando ali da queima e tal ali do tal mas não tá quantificando outro aspecto importante a considerar a influência dos grandes três investidores né chamados aí como baleia esses participantes de mercado pode afetar significativamente falando em baleia quem tá cheio de Shiba é a baleia voje né e voje pode ser um problema né vai ser um problema um problema querendo ou não né que tá com trilhões aí tá com cerca de 5 trilhões de Shiba Inu lá e querendo ou não já é um problema mas temos que ficar de olho seu comentário é sempre bem-vindo comente os próximos vídeos estamos junto é nós um abraço